Realmente, a gente vinha fazendo os jogos anteriores, mediante os resultados não estavam acontecendo como a gente queria, mas a gente tinha uma performance, uma atuação boa, né? Hoje, a gente acabou não conseguindo fazer uma boa atuação e acho que isso foi determinante para o resultado. Sobre a sequência, lógico, é uma sequência ruim, mas, dentro daquelas atuações que a gente vinha tendo com mais consistência, talvez hoje tenha saído um pouquinho do nosso controle e acabou a gente perdendo. Olhar para frente, porque é isso que a gente precisa fazer, olhar para frente e trabalhar. Zé, você consegue ainda manter a confiança no seu trabalho, apesar dessa sequência, e tomar as decisões com base apenas nas suas convicções, aquelas que você sempre teve, ou a pressão é tão grande que você começa a olhar um pouco para a arquibancada, sentir também esses gritos da torcida, que a todo momento, jogo após jogo, pede uma substituição ou uma alteração na escalação da equipe? Não, isso nunca norteou o meu trabalho e nunca vai nortear. Eu tenho as minhas convicções e, em cima de treinamento, já falei isso para vocês algumas vezes, é que a gente continua trabalhando. Confiança no meu trabalho sempre tive. Você não está no meio do futebol, num clube como o Flamengo, durante 15 anos, se você não tiver confiança, se você não tiver qualidade no trabalho. Então, isso a gente tem que encarar como dificuldade, e eu encaro sempre as dificuldades como oportunidade de crescimento. Então, é dessa forma que a gente vai continuar.